E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Tô acabando de chegar aqui na beira do gado pessoal, mas é quase duas horas agora, só tá rachando, quente. E eu vim aqui pessoal pra mostrar pra vocês algumas vacas aqui que vai tá sendo abatida, né? Que eu mostrei pra vocês assim que eu pus esse gado aqui e já vai, fez dois, um, dois meses já pessoal. Esse gado tá aqui dentro, o gado de abate e tão bonito, não tão gordo não, mas vai assim mesmo. Porque o sol tá muito quente pessoal, esse mês de março praticamente não choviu, uma chuvada boa aqui. E aqui mesmo é baixa pessoal, como vocês podem ver ó, isso aqui fica tudo cheio de água, olha como é que tá a terra. Tá seca, precisa pensar que no próximo mês chover pra sair pasta, tudo bem. Agora caso contrário o negócio vai ficar ruim de novo. Pessoal, essa vaca aqui, essa primeira aí ó, é uma. Tinha outro gado pessoal, que eu mostrei pra vocês também, e eu já vendi já, eu fiz troca. E ficou algumas aqui, pra tá abatendo. Boizinho aí ó. Tem outro gado na beira da casa também, só que outro gado já não vou vender mais, porque já fiz troca né. É o gado que tinha de eu vender também. E pessoal, do dia que eu gravei esse vídeo, pra vocês, que eu comentei sobre o preço do gado, que tava tendo um aumento. E realmente teve aumento até uns 15 dias. E disso pra cá pessoal, desse vídeo que eu gravei, até hoje. Hoje é segunda-feira, dia 26 de abril. Eu creio que eu vou estar postando esse vídeo pra vocês dia 27. Esse bezerra aqui mesmo vai ser vendido também. Ah, essa bezerra pintada aqui ó, também. Outra vaca aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse garrotinho aqui também vai ó. Vocês podem ver ó, que não tá gordo não pessoal. Tá bonito, mas de gordo não tá não. E essa outra vaca aqui ó. E eu comentando pra vocês pessoal, geralmente quando vai chegando próximo da semana santa, o gado vai abaixando o preço. E realmente tá acontecendo. E também pessoal, o gado cria tá a mesma coisa. O gado cria ainda tá pior. Porque não tá achando comprador não. O gado tá barato. E não tem ninguém comprando. Tá mais complicado ainda. E gado bom e barato. E ninguém quer. O gado de abate, até que você ainda consegue vender. Mas eu já ofereci algumas pessoas também, alguns açougueiros. E tá cheio. Me mandou procurar outros. E é isso que eu tô fazendo. Porque não tá bom não. Que é o que eu disse pra vocês né. Ia acabar tendo aí um enchente de gado. E os açougueiros ia ficar cheio de gado. Não ia suprir toda a demanda. Porque é muito gado. O pessoal tá tirando. Outros vendem em pé. Vende mais barato. Mas acaba vendendo também. Então. A tendência aí é cair mais o preço. Que é isso. Nós já tá aqui pessoal. Já 230 o gado. Um dia abate. Tem tanto aí. Você rodando. Pode achar até 240. Mas é um pouco difícil. Mas você. Eu creio que ainda encontra ainda. Tem esses dias mesmo. Uns 15 dias. Minha amiga abateu um garrote. A 200 reais a rouba. O garrote novo. O garrote tava cheio de carne. Tava tendo semi-confinamento. Abateu 200. E o negócio aí. Vai cair mais. Com certeza. E também pessoal. Outra coisa que eu queria aqui. Dizer pra vocês. O gado não tá 100% gordo. Principalmente aqui na minha região. Porque a maioria das partes altas pessoal. É braquiária. E o braquiária. Como morreu os pés. Só nasceu a sementeira. Então. Não tem capim. Quem tem baixada aqui ainda vai. Porque você recorre o gado nas baixas. O capim sai. Sai rápido. Ou senão quem tem terra de bufuguê. Que nem outras regiões aqui. Que aí tem gado gordo. Por que pessoal? Que começou a chover certo no dia 3 de janeiro. De 2024. Então. O dia. 3 de fevereiro fez dois meses. 3 de março. Fez. Não. 3 de janeiro. 3 de fevereiro fez um mês. 3 de março. Dois. Então. Não tem como ter gado gordo pessoal. Nesse período. Curto período aí. Na minha região aqui. Porque a maioria dos altos. Tá de braquiária. Como eu disse pra vocês. Braquiária tá devagar. Só sementeira nascendo. Nas baixas aqui ainda. Tem muito pasto. Mas a gente já. Lá podia. Primeiro. A gente já tem o que subir com esse gado daqui. Se chover. E eu vou segurar mais. Porque aqui tá muito bom de pasto. Essa parte aqui não tem. Porque. Era uma parte que não tinha capim. Nasceu o mato. Mas o restante aí é fácil. E pra dentro. Só juremos aí. Como já mostrei pra vocês. E então pessoal. Aqui mesmo pra mim. Não tem gado 100% não. O gado tá aí uns 70% de carne. Então vai ter que ir assim mesmo. Se eu esperar. Engordar. Quando for vender. O preço tá aí embaixo. Então eu vendo agora. No precinho 230. É melhor do que eu esperar engordar. E abater de 200 reais. Aí. Arrisco o meu. O capim de outro. Então. Não vejo muita vantagem. Eu prefiro vender agora. Mesmo. Não tendo 100% gordo. É isso aí pessoal. Passando aqui pra vocês. Aí o preço. Aí de abaixo. Que tá aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se não for inscrito. Se inscreva no canal. Se gostou do vídeo. Já. Dá uma curtida aí. Se não gostou também. Curte também. E é isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E aí. Vamos lá.